É o Cidade de Santo André, tem tanto pra se perder Apaixonados por ônibus, o canal pra conhecer Vídeos e curiosidades, um rolê pela cidade Diferentes tipos de veículos, em toda sua variedade Observando cada linha, cada rota, cada viagem Histórias por trás do volante, de toda essa paisagem O canal revela, segredos que só quem ama vai entender Hoje de todos os jeitos, é só dar play pra ver Apaixonados por ônibus, o Santander Eu sou guia, mostrando cada cantinho Onde a paixão se anunciou Na tela a cidade vive, e os ônibus são atração Acompanha, se inscreve, senti a vibração Paixonado e colado, abi articulado A diversidade impressiona, cada modelo uma história Santo André nos abandona, curiosidades de sobra Detalhes que fascinam no canal Apaixonados, as descobertas dominam Apaixonados por ônibus, o Santander Nosso guia, mostrando cada cantinho Onde a paixão Se anuncia, na tela a cidade vive, e os ônibus são atração Acompanha, se inscreve, sente a vibração Desde articulado, abi articulado A diversidade impressiona, cada modelo Uma história Uma história Santo André nos abandona E aí A mensagem